Sinistro, minha gente, tem que ter coragem. Um cara de um canal invadiu o cemitério à noite pra ver como é que tava o túmulo do Lázaro Barbosa. Ai, gente, não consigo compreender. Mas vamos lá, vem comigo que eu vou te contar o que esse cara viu por lá. O cara se chama Rodox e diz ser um pesquisador espiritual independente. No próprio canal, ele diz que vai a lugares com histórico de assombração ou atividade paranormal em busca de respostas e evidências do sobrenatural. Ele também diz que colabora com o resgate de espíritos sofredores que estão presos na 3D através da sua mentora espiritual. No vídeo mostra o cemitério onde o fugitivo, que ficou conhecido no Brasil inteiro por uma caçada de 20 dias, com várias equipes à procura, né? Em torno de 200 militares, gente. E até helicópteros estavam no trabalho de achar o cara que fez vários atos hediondos. Gravado à noite, o youtuber diz que quando esteve no cemitério durante o dia, ele teve uma experiência bem interessante ao fazer hipercontato com os espíritos do local e alguma presença que carregava um sentimento de raiva. Pelo relato de Rodox, os espíritos ainda pediram pra que ele voltasse de noite. E ele foi lá às 10 horas da noite, junto com o jornal de Planaltina, que foi quem ajudou, quem viabilizou ali, né, a ida do YouTube pro cemitério. Rodox foi então com o Eric, o jornalista, mais o cinegrafista dele e um médium, o Carlos. Eles vão entrar ali no cemitério e o Carlos vai acompanhar todo o processo, todo o trabalho e garantir, né, que não tenha nenhum tipo de manipulação. O youtuber alega que tudo que acontece é real e verdadeiro. Não tem nada de evidências e tentativas de forjar com o sobrenatural. Ele vai tentar uma comunicação ali novamente em cima do túmulo do Lázaro. Eles parecem ter inúmeros instrumentos pra filmar e captar sons. O youtuber vai então ali andando pelo cemitério, procurando pela sepultura do Lázaro. Logo que começa a procura, ele ouve um ruído. Ele fala em alto e bom tom que se tiver algum espírito por aí, quiser, né, se comunicar, era só falar. E cara, que medo! Jamais que eu faria isso! Mas é uma boa me pagar milhões que eu não vou. E vocês, vocês iriam? Se te desse quantos tu iria e faria isso? Deixa aí nos comentários. O youtuber ainda fala que os espíritos podem se aproximar, podem chegar perto. Ele então pega ali um sensor eletromagnético e fica com um aparelho na mão à espera de algo. O cinegrafista então para ali em um momento e aponta pra um túmulo, onde diz ter visto ali algo engatinhando por cima da capelinha. Alguém levantou e passou por ali. Ele segue em direção a tal capelinha. Quando de repente param e o youtuber diz ter ouvido um choro, um lamento e não era cachorro, ele ainda fala. Em voz alta, ele pergunta se tem alguém ali e se precisa de ajuda. Ali, aparentemente, o espírito não quer conversa. Ele continua seguindo ali a procura de onde o Lázaro tá enterrado. Até que eles acham. Não tem lápide nem nada. Não tem como identificar se realmente é onde ele foi enterrado. Mas eles confirmam e dizem ter certeza que é ali. O youtuber e a equipe então param ali mesmo e apoiam os seus instrumentos. A câmera fica ali, né, no tripé perto enquanto ele vai em cima da cova pra medir, né, ou tentar capturar algum tipo de som ou vuto. Como mostrado no vídeo, a câmera tá parada no tripé e travada no gimbal. De repente, ela dá uma leve mexida pra cima. Depois, o aparelho na mão do youtuber solta um bip bem agudo. O Rodox fica apreensivo, mas continua ali, né, e pergunta se é o Lázaro que tá ali. E se for ele que chegou perto do aparelho preto, ele pede que chegue de novo pra emitir o som novamente e confirmar que é ele. O aparelho faz o bip de novo. E de acordo com o vídeo, o som capta um áudio de uma voz pedindo socorro. No próprio vídeo, diz que não dá pra ter certeza se esse EVP captado ali pelo microfone da câmera se trata da voz ou do espírito de Lázaro Barbosa. No entanto, pode ser de qualquer outro espírito, né, que estivesse ali no local pedindo ajuda. A próxima sequência que se segue é bem sinistra. Até pra quem não acredita, eu acho que dá, tipo, muito medo. Ele liga ali o aparelho de hipercontato, que é um novo termo, né, utilizado ali por pesquisadores da transcomunicação instrumental no contato ali entre vivos e desencarnados. Foi nominado pelo canal por meio da mentora Sarah Bastos, que é um espírito, né, que acompanha e que encaminha os espíritos pra luz. Esse hipercontato, o youtuber explica que pode ser através de televisão, rádio e alguns aplicativos ali que foram desenvolvidos pra essa finalidade. Ele usa dois aplicativos desenvolvidos por americanos pra se comunicar com os espíritos. Esses aplicativos, eles não têm nada a ver com rádio. Então, o aplicativo, ele não pega onda de rádio e não corre o risco de ter alguma interferência de alguma rádio. Bom, o sinistro é que acontece ali várias vozes tentando se manifestar. Ele pergunta do Lázaro se alguém conhece ele, pede que ele se manifeste. E assim vai aparecendo vários sussurros sinistros. Ele pergunta mais firme se Lázaro tá ali e se estiver, que dê uma resposta. Aí o aparelho em cima do túmulo apita de novo. Alguns espíritos dizem que tem que ajudar ele. Num outro vídeo do canal, ele mostra os vultos que aparecem na gravação. Dá pra ver nitidamente a cabeça, os ombros estranhos e estreitos. Dá até pra ver os olhos e uma boca triste. A polícia ainda não consegue comprovar a organização criminosa ligada aos atos de Lázaro Barbosa. Durante as apurações dos inquéritos, os investigadores acreditavam ali no envolvimento de empresários e até políticos. Em todo o caso, né, do Lázaro. Porém, novos procedimentos podem ser abertos se houver indício de envolvimento de mais pessoas. Um fazendeiro, a ex-mulher de Lázaro, a mãe dela e a viúva do foragido respondem na justiça por ajudar na fuga. Um caseiro chegou a ser preso, mas o caso foi arquivado porque não foi comprovado ali, né, que ele teve algum envolvimento. Depois do falecimento do Lázaro, no dia 28 de junho, a polícia divulgou que o homem poderia agir como uma espécie de jagunço para fazendeiros da região e que os atos hediondos poderiam estar ligados a conflitos fundiários. É possível que a gente saiba ainda, né, o que de fato moveu o Lázaro para fazer isso, mas esse foi o trágico fim dele, né? Agora me diz aí nos comentários se vocês acreditam nisso ou não. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau! Tchau!